e essa aqui foi aqui eu fiz a polinização essa planta ela demora muito para cair ela tem uma essa planta tem uma flor que ela dura muito no pé tá vendo ver o tempo que ela botou e essa daqui ela abriu faz uns dois dias eu vou aproveitar também vou fazer uma polinização nessa daqui eu vou usar a mesma flor de antes que é a única que eu tenho aberta ali foi o quarto que eu fiz e vou fazer nessa daqui também e assim aí olha aí na ponta do palitinho tá o pólen e eu cortei ela ali assim agora eu vou botar ele aqui assim ó a bré eu botei lá agora vou somente dar uma ajeitadinha aqui ó passou para ele subir um pouco mais com todo cuidado para não danificar a planta então é isso aí a gente bota o pólen ali puxa ele para cima dessa forma aqui esse jeito é o único jeito que eu que eu consigo fazer na verdade eu nunca tentei do jeito que o povo faz porque tem gente que faz por aqui por dentro entendeu faz por aqui e eu só sei fazer desse jeito aí como eu falei eu nunca tentei fazer por aqui e aí a nota é isso aí ó tá feito aqui agora é só esperar se der certo eu vou ter flor nesse e flor nesse daqui ó tá bom eu garanto que esse daqui eu fiz melhor do que com esse daqui tá bom então é isso aí para fazer polinização é desse jeito que eu faço e dá muito certo tá bom obrigado a todos e fiquem com deus